VITÓRIA! Rosemary, você está fazendo o show Brasil Canta e Dança? Que tipo de música o Brasil Canta e Dança? Nós já estamos, assim, fazendo um espetáculo já para comemorar os 500 anos, né? Ah, é? É, então o Abelardo Figueiredo pegou, assim, algumas das músicas, assim, bonitas do nosso cancioneiro popular E a gente montou um espetáculo, que eu canto, Canta Brasil, Bossa Nova, canto alguns sambinhas da Mangueira Canto, faço uma homenagem, uma linda homenagem à Chiquinha Gonzaga Ah, é? Como é que é a homenagem? Aliás, você está com o qual? Eu estou com o Felipe, que... Que é aquele rapaz que fala alto ali, não é? O Felipe? Felipe, vem para cá, senta aqui, que eu quero ouvir um pouquinho do negócio da homenagem à Chiquinha Gonzaga Aí, Felipe! Tudo bom? Como é que é o negócio da... Da Chiquinha Gonzaga? Da Chiquinha Gonzaga, podemos? Podemos, podemos, vamos lá? Deixa eu tirar o microfone aqui Ah, é? Por favor Ups! Obrigada Toma aqui Obrigada Oh, abre alas que eu quero passar Oh, abre alas que eu quero passar Eu sou da lira Eu sou da lira Não posso negar Ou abre alas que eu quero passar Ou abre alas que eu quero passar Eu sou da lira Não posso negar Eu sou da lira Não posso negar A lua branca De fulgores E de encanto Se é verdade Que ao amor Tu dás abrigo Ou vem tirar Dos olhos meus O granto Ai, vem matar Essa paixão Que anda comigo E ela chorar A sua luçar Cheia de beijo Ou vem em seus lábios Me ofertar Um doce beijo Ela partiu Me abandonou Assim Oh, lua branca Por quem és Tem dor de mim O que é quer vivir Oi, lindo, lindo Muito lindo Muito lindo